Bom, no São Paulo, os destaques da entrevista coletiva desta quarta foram as presenças de quem? Duas apostas que vieram das categorias de base e pela primeira vez encararam uma sala ali, ó, cheia de jornalistas. Veja com Vinícius Rodrigues. Pedro e Luiz Araújo, ou Luiz Araújo e Pedro, poderia ser o nome de uma dupla sertaneja de sucesso. Mas, na realidade, é uma dupla que usa os talentos com a bola. O Luiz já marcou pelo profissional no Clássico contra o Corinthians. O Luiz joga pelas beiradas do campo. O Pedro é mais centroavante de área. Ambos têm 20 anos de idade e vivem o sonho de jogar futebol profissional. Mas, com grandes poderes, vêm grandes responsabilidades. Eu vou confessar que fico um pouquinho nervoso pela primeira vez. Quando vai respondendo as perguntas, vai batendo papo, acho que já estou um pouco mais tranquilo. Pior do que vir sozinho, é muito melhor vir eu e ele, um parceiro, que se eu dar uma quebrada vai me ajudar ou vai tirar sarro, né? Era a estreia de ambos numa sala de coletiva, com as câmeras apontadas, holofotes acesos, e eles se saíram muito bem. Ficaram à vontade, tão à vontade, que acabaram ali na ocasião soltando os apelidos dos colegas de clube. É, eu só vou soltar o do Pedro, só. O apelido do Pedro é boca, né? Porque a boca dele é bem pequenininha. Araldi não tem, não. O David Neres é feião. E o Luquinha também não tem, não. No treino de hoje, o zagueiro Maicon e o volante João Schmidt ficaram de fora. Mas, a princípio, não preocupam. O tricolor está de bem com a vida após a goleada no clássico do último final de semana. E só volta a campo na próxima quinta-feira contra o Grêmio. Enquanto isso, os bem-humorados Pedro e Luiz Araújo aproveitam as oportunidades. Mas, não ousam se arriscar em outros gramados. Acho que prefiro mais um futebol, né? Mas vocês não arriscariam fazer agora um chitãozinho de chororó, alguma coisa assim, não vira? Não, não tem como.